Alô Brasil! Estamos de volta, enquanto o Estênio tá comendo lá, olha, olha, mostra o Estênio lá? Agora eu tenho que cantar, porque o Estênio não quis cantar mais, tá comendo aqui a cansa do maluco, olha, olha! Segura, Estênio! Vai! Nasci na pãe, mas o lar doido da minha vela eu sou o que é isso E o estamparinho do campeiro que foi criado em garfão Gosto do cheiro do canto e do sabor do chimarrão E de dobrar foi pra noca a bolosinha de marcação Gosto do que fazer o morro se cortar na minha chile Acende o som do vento, me esparramando a bebê Acende o som do vento, me esparramando a bebê Vem cá, Belém! Vem cá, vem cá! A Belém não parece uma festa hoje, ó A Belém não parece uma festa hoje, ó O que é isso hoje? A Belém não parece uma festa hoje, ó De ninguna comunidade não parece uma festa hoje, ó Se inscreva no canal Se inscreva no canal